Testo de IH da Body Nutrium Pré-Hormonal. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre e vocês ficaram com muitas dúvidas. Nesse vídeo eu vou responder elas. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ter treino, dieta, suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clique no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. E no segundo link da descrição, uma novidade agora, planilhas de treino. Acesso imediato para vocês. São 18 treinos masculinos, femininos, para você treinar em casa, para você treinar na academia. Então tem muita coisa bacana. Dá uma conferida aí na descrição antes de sair do vídeo. Bora lá para o vídeo então, galera. Testo de IH da Body Nutrium Pré-Hormonal. O que é um pré-hormonal? Ele ajuda a aumentar hormônios de crescimento naturalmente sem mexer no seu eixo hormonal. No vídeo que eu fiz, que eu vou deixar nesses cards para vocês conferirem, vocês deixaram muitas dúvidas e eu vou esclarecer aqui as principais. Por exemplo, como utilizar o texto GH. Como ele é um pré-hormonal, ele vai fazer mais efeito se você utilizar nos picos de hormônios de crescimento, que são depois do treinamento ou enquanto você está dormindo. A dosagem são três cápsulas. Então você escolhe ou toma as três cápsulas depois do treino ou toma as três cápsulas antes de dormir. E mantém a rotina. Escolheu antes de dormir? Sempre tome antes de dormir. E direto, galera. Dia que treina, dia que não treina, sábado, domingo e feriado. Outra pergunta que eu recebi bastante também é por quanto tempo eu devo tomar? Então se você ficar tomando direto, tem problema? Não tem problema. Mas o que acontece? O corpo, ele adapta muito rápido com as coisas. Então se você ficar usando direto, vai ter uma hora que não vai fazer mais efeito. Então eu recomendo você utilizar por no máximo três meses. Aí você descansa um mês e depois você volta. Que aí o corpo sempre vai identificar como uma coisa nova e sempre vai estar fazendo efeito. Como eu falei para vocês, não vai fazer mal você ficar tomando direto. Só que ele vai adaptar e não vai ter o mesmo resultado. Então se você ficar tomando três meses, descansa um. Três meses, descansa um. O resultado será muito melhor. A próxima pergunta é se ele engorda. Não, galera. Ele não engorda. O que vai engordar é a sua alimentação. Então você pode utilizar o texto GH ou outros tipos de suplementos. Se aí no final do dia você fazer um superávit, que é comer mais do que você gasta de calorias, você vai engordar. Então não é o suplemento que vai engordar. É o excesso que você come. E o déficit calórico em questão para emagrecimento, pelo tanto que você gasta de calorias no seu treinamento. Então se você comer mais, você vai engordar. O suplemento não vai fazer isso. Ele só vai ajudar a produzir mais esses hormônios de crescimento que você já tem no seu corpo. Então, não quer engordar, déficit calórico. Você tem que comer menos do que você gasta. E a última pergunta que eu recebi é se cai o cabelo. Como ele é um pré-hormonal, vai mexer nesses hormônios? Será que vai acarretar em algum problema no cabelo, barba, por exemplo? Não, galera. Porque ele é um pré-hormonal. Ele não é um pró-hormonal. Você não está colocando o hormônio como um anabolizante. Ele é simplesmente um suplemento que ajuda a produzir mais do que você já tem. Só que não é uma forma assim, drástica, que você vai estar com 300 de testosterona, vai tomar o suplemento e vai aumentar para 800. Que isso pode acarretar em cair o cabelo aí. Mas também não quer dizer que vai acontecer. Mas no caso do pré-hormonal, vai aumentar um pouquinho o que você já tem. Então não vai acarretar em problemas como cair o cabelo, tá? Se começar a cair o seu cabelo, é porque você tem uma pré-disposição a acontecer. Não é o suplemento que está fazendo isso, tá? Porque ele só vai ajudar a aumentar. Só que vai aumentar um pouquinho. Não é uma coisa tão drástica que vai afetar tanto o seu corpo ao ponto de cair o cabelo. Ou coisas como anticoncepcional, cortar o efeito, atrapalhar a menstruação. Isso não vai acontecer. Porque é simplesmente um pré-hormonal. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Compartilhar com seus amigos, tá? E lembrando mais uma vez, quer ter treinamento aí em qualquer lugar do Brasil. Quer ter planilhas de treinamento com acesso imediato pra você que está começando. Pra você que já tem um ritmo aí de treino. Pra você que já treina há muito tempo. Tá tudo aí na descrição. Dá uma conferida, beleza? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui!